A Cunha, menino! Tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma? Pegadinha dos couros, hoje a gente vai falar com o Souza. Souza aqui, ele trabalha recolhendo o entulho. O que você vai pedir pra ele? Eu vou pedir pra ele deixar duas caçambas de entulho na frente da casa do meu vizinho, que o meu vizinho botou o chifre meu, e eu queria que interrompesse a saída do carro dele. Então eu vou ligar pro Souza. Vamos ligar. Oi? Alô, é o senhor Souza? Souza? É, o senhor Souza, tudo bem? O senhor recolhe entulho, né? Isso, eu tenho caçamba, né? É, o senhor tem caçamba de recolhimento de entulho? É, é isso aí. Senhor Souza, quanto é que o senhor cobra pra fazer um recolhimento de entulho? É por dia? Como é que é? Rapaz, é três dias a caixa. Seis dias? Três. Seis dias ou três? Três dias, três. Três dias. É justamente esses três dias que eu estou precisando. Quanto é que o senhor cobra? Qual região que é? É, 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 Nova Carapina. Nova Carapina? Tá cento e setenta reais. Cento e setenta? É, cento e setenta reais. Entulho, né? Os três, e se for duas caçambas? Duas, eu faço as duas trezentos e vinte. Trezentos e vinte. Você faz trezentos reais? Trezentos não dá não, mas trezentos também foi apertado pra nós. Não, 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 porque, deixa eu explicar o que é, porque na realidade eu não quero recolher o entulho. Eu queria que você trouxesse essas caçambas com o entulho. Ah, entendi. E deixar, porque, deixa eu lhe contar a história, na realidade é o seguinte, meu nome é Alfredo, e eu tenho um vizinho, que ele, assim, não sei nem como é que eu vou contar isso pra você, o nome dele é Carlos. Ele pegou a minha mulher, entendeu? Ah! Pegou a minha mulher, todo mundo no bairro tá sabendo, e eu, pra eu me vingar dele, ele, todo final de semana, ele tem um carro que ele tem muito ciúme, que é um Escort daqueles antigos, e ele sai no final de semana desse carro, na sexta-feira. E, assim, pra eu me vingar dele, eu queria botar duas caçambas de entulho na frente da garagem dele, pra passar sexta, sábado e domingo. Aí você recolhe na segunda. Mas não dá problema pra mim, não? Não, dá problema não. Você deixa as caçambas lá e deixa ele ligar pra você. E você disse que não pode tirar e deixa lá, que foi ele mesmo que contratou pra recolher o entulho e deixa lá. Eu vou lhe pagar os 320. Entendi, entendi. Mas eu não posso fazer não, porque se eu ligar pra polícia, eu sou obrigado a ir lá e tirar, dá o maior problema pra mim, cara. Tem um dia que aconteceu um negócio parecido com isso. O cara pediu pra eu pegar a caçamba e pôr a caçamba no lugar. Eu peguei e pus, aí chegou o dono do portão, foi, me ligou. Eu não podia tirar a caçamba, o caminhão tinha quebrado. O cara chamou a polícia pra mim, a polícia veio cá, me pegou, me pegou. Vamos fazer o seguinte, eu vou te oferecer 500. Eu te paro 500. Rapaz, muito tentador, mas infelizmente eu não vou poder te atender. Não, me ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu não vou poder. Eu preciso me vingar desse cara. Se o cara pega a sua mulher, você não ia se vingar dele? E é nada, rapaz. Se o cara pega a sua mulher, eu falo, agora você pegou, agora você fica. Não, mas porque você não conhece a minha mulher. Minha mulher é muito bonita, rapaz. Você tá doido. Eu não vou entregar minha mulher pra ele, não. Minha mulher não arranja uma igual a ela nunca mais na minha vida. Situação difícil, hein. Eu tô doido pra resolver esse negócio, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Eu vou acabar com minha aposentadoria desse mês. Eu vou lhe dar mil reais, porque eu quero me vingar. Você bota os dois em Túlio? Rapaz, não posso fazer trão. Não, não, mil, não, mil. Quinhentos reais cada caçamba. Hã? Quinhentos reais cada caçamba. Eu tô lhe pagando mil. É só sexta, sábado e domingo, rapaz. Você faz de conta que não atendeu o telefone e pronto. Não, isso aí tá por... Cadê pra mim, rapaz? Tá com a brema. Apaga o número do telefone da sua caçamba. Apaga o número. Pode pagar não, rapaz. Você tá lá e recolha a caçamba. A minha carinha da caçamba daquela é quase quatro mil. Então, eu falo o seguinte, derruba o entulho. Derruba o entulho na frente da garagem dele. Derruba o entulho? É, você chega com a caçamba, derruba o entulho lá e leva a caçamba. E deixa ele recolher. Que aí ele fica com a pá recolhendo e eu vou achar graça. Não, rapaz. Se eles vende. Até vai você. Tá fechado, tá fechado aí. Quinhentos reais, quinhentos reais. Você derruba duas caçamba de entulho na frente da casa dele. Hein? Aí não dá pra me fazer isso, não, rapaz. Me ajuda aí, rapaz. Eu vou levar chifre e não vou me vingar do cara, pô. Tu quer me ajudar ou não? Oi? Ô, Souza. Oi? Você desligou o telefone na minha cara, rapaz? Não peguei, não, rapaz. O telefone caiu aqui, a luz caiu. Não, pelo amor de Deus. Vem aqui, Souza. Tem que ser nessa sexta-feira, Souza. Porque eu tenho que interromper a garagem dele. Mas eu não posso fazer isso, não, amigo. Ele vai morder. Você não pode, Souza. Você não pode e não vai fazer. Sabe por quê, Souza? Sabe por quê? Porque quem tá falando aqui é o tom dos coros, Souza. Tu acabou de participar da pegadinha dos coros, rapaz. Ah, primeiro. É pra mostrar o quanto você é honesto, o quanto você é direito. O seu trabalho é bem feito aí. E você não bota caçamba de entulho na garagem de ninguém, rapaz. É, eu faço não, rapaz. Tô vendo. Você é o cabra trabalhador e direito. Obrigado e parabéns pra você, viu, Souza.